O pesquisador José Lopes mostra flores de cajueiro no campo experimental da Embrapa, em Teresina. Secas, as flores não darão frutos. Na época da floração, ele apresenta dois tipos de flores, a flor masculina e a flor hermafrodita. A flor masculina, ela só apresenta um estigma, que é esse bichinho aqui, só um aqui. Enquanto que a flor hermafrodita tem dois, no caso dessa daqui. Que esse aqui cai o pólen em cima dessa daqui. E aqui ocorre a fecundação. Ainda tem outro processo também que ocorre com o cajueiro, é que no início da floração, o maior percentagem é flor masculina. Aí isso dura mais ou menos uns 15 dias ou 20 dias. E após, ao invés, a maioria é flor hermafrodita e o menor é flor masculina. Nas condições do clima de hoje, essas flores serão transformadas em frutos? Bem, essas flores hermafroditas, passam a formar em frutos hoje, É muito difícil, porque a temperatura e a umidade é relativa. O cajueiro, ele tem uma amplitude muito grande, é ampla, né? Ele suporta clima de 18 até 35 graus. Quando baixa para 18, reduz para menos, 15, 16, o que ocorre? Ocorre doenças no cajueiro, no caso, a antraquinose. Quando ao invés, que a temperatura de 37 graus sobe até 40, aí já modifica a fecundação. Não ocorre fecundação. E a planta não produz. E a planta não produz. E também a umidade relativa. A umidade relativa para o caju, também é quando ela passa de 80%, ocorre doenças, que é a antraquinose. Quando cai abaixo de 50, também ocorre, não ocorre a fecundação. O que ocorre? É o secamento das flores. Elas ficam ressecadas. A gente pega, elas ficam ressecadas e não fecundam. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui nessa planta. Você vê essas plantas que estão avermelhadas, essas aqui já passaram do período de fecundação. Não fecundam mais, né? A seca prolongada compromete a safra de caju em todo o estado. No semiárido, a situação é pior. O Piauí já foi o segundo maior produtor de caju no Brasil, com área plantada de 184.145 hectares, no ano de 2009. Mas no levantamento de 2014, os efeitos da estiagem atingiram em cheio os cajueiros. A área caiu pela metade, 92.807 hectares. O estado também caiu. Foi para o terceiro lugar na produção da fruta, ficando atrás do Ceará e do Rio Grande do Norte. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, para o Piauí recuperar a área perdida na cultura do cajueiro, serão necessários pelo menos 20 anos. E mais, com um plantio de, no mínimo, 5 mil hectares por ano. Por que o Piauí chegou nesta situação? Bem, a situação chegou até o momento, poderá se prolongar mais, foi em função da mudança do clima aqui no estado do Piauí. Por exemplo, em 2009, para cá, está ocorrendo anualmente problemas de falta de chuva, problemas de temperaturas elevadas. Aqui mesmo em Teresina, este ano, por exemplo, o que está ocorrendo não foi o problema da chuva. Choveu bem, como eu já falei, 965 milímetros de chuva. Então, a chuva colaborou. O cajueiro frutificou, tem muitas flores. No entanto, quando chegou na época da fecundação, ocorreu a temperatura muito elevada, chegando em torno de 38 até 40 graus, e a umidade relativa é muito baixa. Isso perjudica a fecundação, o que ocorre o secamento das inflorescências. Já na região do Cerrado, foram dois, eu atribuo que foram dois problemas. O primeiro foi a falta de chuva, né? E o segundo, é quando o cajueiro está iniciando a floração, ocorre também o problema da temperatura, né? A temperatura é muito elevada também, às vezes chega até 40 graus, e a umidade relativa também é muito baixa, né? Em torno de 20% a 30%. Também faz com que ocorra a não fecundação e com isso a área vai diminuindo. E aquele cajueiro mais antigo, como está ocorrendo lá em Narião de Picos, principalmente o cajueiro anão, e aquele que é plantado recentemente e não chove, morre. Então morreu muita muda que foi plantada, plantio novos, e também muito cajueiro antigo, com mais de 20 anos, 30 anos, né? Não suportou a falta de chuvas e o calor e morreram. Agora a gente percebe aqui situação diferenciada, plantas com flores inviáveis e plantas produzindo caju. Como explicar essa situação numa mesma área? Olha, isso ocorre em qualquer cultura, pode ser no algodão, no caju, em qualquer cultura, sempre aparece uma planta diferente das outras. E essa daqui, enquanto as outras não tem nada, não tem fruto, não tem nada, toda ressecada, essa aqui está apresentando já alguns cajus, e tem castanhas, olha aqui, olha. Isso aqui é o que a gente denomina de variabilidade genética. Então o ideal aqui seria se pegar esse material aqui e se multiplicar para ele reproduzir o que está mostrando aqui agora, né? Não plantar castanha. Porque a castanha pode ocorrer, não ocorrer o que ocorreu com essa planta, e sim fazer uma muda enxertada, que é a muda enxertada, é igualzinho a essa aqui, produz a mesma quantidade, o mesmo sistema de produção que essa aqui está produzindo. Está demonstrando resistência, tolerância, a baixa umidade. A baixa umidade e a alta temperatura. O pesquisador vai mais longe no alerta. Se a estiagem continuar no Piauí, a produção comercial de caju pode desaparecer no estado. Se continuar, a gente espera que não continue. Esse nosso clima aqui, os anos após ano, vai melhorando. Se continuar como está vindo todo ano, a tendência é se prolongar mais o número de mortes de plantas e o Piauí vai chegar até o momento, daqui a uns 10 anos ou até menos, não ter mais caju, né? Como cultivo comercial. Pode estar até ameaçado de extinção, a atividade como... É, como era antigamente, né? O caju, você viu um cajueiro aqui no fundo, de quintal aqui, outra colar, outra colar. Mas plantio comercial... Plantio comercial, se continuar como está, foi de 2009 para cá, né? De 2015, foram seis anos, né? Se passar mais seis anos com esse mesmo processo, falta de ritmo, com esse mesmo ritmo, vai acabar o caju no Piauí. É uma situação grave, né? Uma situação muito grave, muito grave. Tchau. Tchau.